Tomar Cunha, nutricionista, quimidologista e professor de imunicologia. Dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas internidades. Ao vivo, com a participação do ouvinte. Segundas, terças e quintas, das 20h às 21h. Aqui, na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha. Nutricionista, imunologista e professor de imunicologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões e tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas salvo, assim como bem vai a tua alma. Concei no João, capítulo 1, versículo 2. Amado. Boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 4 minutos agora, estamos mais uma vez ao vivo nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos ao ar mais uma edição do programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha. Programa já tradicional no rádio brasileiro, onde todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, estamos aqui com uma nova mensagem de saúde, levando até você sempre uma palavra de esperança, de saída, mostrando, talvez, para muitos, uma luz no fundo do túnel. Mas quero te dizer que ainda não é o fim. Nosso trabalho é um trabalho educativo. É um trabalho informativo. Não temos a pretensão de substituir o seu médico, o seu tratamento que você já faz com o seu médico. Mas estamos aqui com uma proposta complementar, alternativa. Ou, por outras palavras, oferecendo a você uma medicina integrativa, onde integramos todos os conhecimentos da ciência, junto com as receitas da vovó, junto com as dicas dos nossos ancestrais, com as orientações de não faça isso, faça aquilo e quem leva a melhor é você. O não, o não que nós apregoamos aqui é um não de amor, é um não de misericórdia, é um não que tem por trás desse não uma bênção. Eu lembro-me que, na sexta-feira, acho que foi sexta-feira, eu atendi uma pessoa, um senhor, foi indicado por outras pessoas que ouvem o rádio, falaram para a esposa dele e ele, então, foi lá passar por avaliação comigo. E quando eu fiz a proposta para ele mudar estilo de vida, mudar hábitos, não comer isso, não comer aquilo, sabe? Ele ficou agitado na cadeira, ele ficou ansioso e ele disse, não, isso não é para mim. A vida toda eu comi isso, como é que eu vou agora mudar? Como é que eu vou deixar de comer as coisas agora? Então, continua doente. Meu amigo, minha amiga, olha só, se você continuar no mesmo caminho, vai chegar ao mesmo destino que sempre chegou. Você quer resultados diferentes na tua vida? Tenha coragem de fazer coisas diferentes, de ouvir um programa de saúde popular como esse. É, mas aqui temos, nós aqui temos dados científicos sempre associados ao nosso trabalho. falamos de uma linguagem simples, popular, para o povo entender. Adianta eu ficar falando de palavra difícil, um linguajar científico, aqui adianta? Não, não é isso que você precisa. É uma coisa simples, popular, mas que por trás disso tem comprovação científica. e eu fico feliz de estar falando com você e que você é o meu porta-voz. Sabe como é que você pode ser o meu porta-voz? Primeiro lugar, praticando, fazendo tuas experiências com o que aqui ensinamos. Você vai se sentir bem, você vai gostar do resultado. E aí é praticamente impossível você ficar calado e não contar para os teus amigos, os teus familiares, os teus parentes de perto, de longe. E se quiser, agora já, agora, compartilha, por exemplo, esse programa. Você que me ouve pelo rádio, você que já tem o WhatsApp do programa, recebeu, por exemplo, um anúncio de que o programa estaria sendo ao vivo hoje, faz o seguinte, manda essa mensagem que eu encaminhei para você hoje à tardinha, à noite, manda para os teus contatos do WhatsApp, para parentes, amigos, de perto, de longe, convide eles a assistir o programa. Ensina eles a baixar o aplicativo da Rádio Nova Mensagem no seu celular e aí me acompanha pelo aplicativo. Você que me acompanha pela live aqui no Facebook, faz assim. Compartilha essa live agora com os seus contatos. Curte essa live, curte a página do professor Edomar Cunha. Hoje o assunto é fantástico. Eu tenho recebido todos os dias. Hoje, ontem, final de semana todo, eu recebi gente clamando por socorro. Semana passada eu recebi pedido de socorro por situação de depressão. Pois hoje eu quero te falar sobre depressão e quero te dizer é possível sair dela. É possível você se libertar da depressão. O programa de hoje está fantástico. Então compartilha com os seus amigos. Repasse essa mensagem. Quem é que já está comigo aqui? O seu Neudi, como sempre, lá de Passo Fundo. Fantásticas dicas hoje, seu Neudi. O Lucimar Pertle. Está bem? Vamos lá juntos. Mais uma aula, né? De terapias naturais. E agora, deixa-me ver quem está me acompanhando aqui pela live. Começamos com a Letícia Matos. Boa noite. A Maria Bethânia, lá de Recife. O seu Alcides. Ô, seu Alcides. Seu Alcides é aquele que vive com pé em Sorocaba e o outro em Londres, na Inglaterra. Família está lá e ele está aqui. Foi meu aluno. Seu Alcides. Agora, tarde, eu ainda toquei nos seus abacates. Ele levou os abacates lá. Está quase, quase no ponto. Praticamente, já dá para abrir. E você sabe que eu comprei abacate nos últimos dias. Não tinha muita sorte, não. Mas eu estou sentindo que esses abacates que o senhor levou, está demais. Porque ele é um maduro. Um maduro cheio. Um maduro firme. Sabe? E parece que é aquele abacate que vai me... Sabe? Que me dá água na boca. O Henrique Kravitz, de Curitiba. Ligados no programa. Áurea Silva. Boa noite. Maria Bethânia pergunta o que é bom para a afonia. Afonia é perda parcial ou total da voz. Coma cebola crua. Gargarejos com cebola crua. A história diz que Nero, o imperador romano, aquele que acusou os cristãos de incendiar Roma lá, ele era metido a cantor. ele gostava de cantar. E para melhorar suas cordas vocais, ele cantava, ele comia cebola crua. É, vejam só. Mas também um suco de cenoura. Suco. Suco puro. Aquecido com mel. Vai tomando aos goles. Também trabalha muito na afonia. Ok? Isaías Gomes conosco. Maria Aparecida de Almeida Dias conosco. Ivete Pérez conosco. José Agostinho Zanini. Olá, boa noite, meu amigo professor. É Edomar, não é Edimacunha. É Edomar. Coloca meu nome no sorteio. Então, vamos lá. Primeiro nome. José Agostinho Zanini. É o primeiro nome no sorteio. José Agostinho Zanini. Ok? Ele está em Passo Fundo, mas que quer doar, se ele for sorteado, para uma pessoa aqui de Sorocaba. Jô Brasisiewicz. Conosco. Pede para colocar o nome no sorteio. Jô Brasisiewicz. O Carlos Henrique Arnaldo, lá de Rondônia. Isabete Silva. Valdéia Damian. Néria Santos. A Néria é minha aluna, né? Sandra Barros Martins. Alessandra Almeida. O que é bom para baixar colesterol. Lecitina de soja granulada. Uma colher de sopa, Alessandra. batido com um copo de suco de laranja e uma fatia de berinjela crua com a casca. Uma fatia de berinjela crua com a casca batido com um copo de suco de laranja e uma colher de lecitina. Três vezes ao dia. Pelo mínimo duas vezes, mas o ideal é três vezes. Beleza? A Jô Brasisiewicz escreve, professor Edomar, tomar cápsula de cloreto é o mesmo efeito do pó? Se tomar a gramagem correta, a mesma coisa. Valdir Martins, colocar o nome da filha Mônica Martins. Mônica Martins no sorteio. E o Silas e a Erisete, o nome deles é junto no Facebook. Agora eu não sei se é ele, se é ela, se é os dois. Às vezes é ela e ele está caminhando na rua essa hora. Ou ele está caminhando e acompanhando. Manda um alôzinho aí, né? O Marcelo Zanini. Boa noite. O Marcelo. Como é que é? Boa noite. O Marcelo. Da paz. Da paz e da amizade. E estrela brilha sempre e brilha e bom brilha nos olhos de Deus. Boa noite. Quero saber se dormir com o estômago cheio e dormir de calça jeans. É, calça jeans é meio desconfortável. E com o estômago cheio, você vai tentar descansar. Mas o teu estômago vai ficar trabalhando, Marcelo. Não é uma boa pedida. Não é legal. Ao pé da letra, o certo, o perfeito, a última refeição leve deveria ser cinco horas antes de ir para a cama. E eu quero que todo mundo vá dormir duas horas antes da meia-noite, dez horas da noite. Então, o que acontece? Cinco horas da tarde, no máximo seis, a última coisa. Leninha, conosco, lá do Recife. A dona Valdéia está cumprimentando. Boa noite. Mais uma vez, a Nery, a Margarete Walters, de Porto Alegre. Margarete, vou estar em Porto Alegre para um curso, um evento, um workshop, no domingo, dia 18, e no dia 19, vou estar atendendo consultas em Porto Alegre, no dia 20, em Salvador do Sul, no dia 21, em Caxias do Sul. Eliane, de Porto Alegre, tudo bem, minha amiga? Vinícius Ferrari, oi, professor, boa noite. É muito bom o tema de hoje, será muito esclarecedor, aguarde aí. Lucimara Furquim, Cláudia Rodrigues, Cristina Brandão, Maria Freitas, boa noite, professor. Oi, meu nome no sorteio, Maria Lúcia, Maria Lúcia. E a Noêmia Silveira, conosco, Andréia Pazinski. Hoje os meus alunos estão em peso aqui, hein? A Maria Aparecida, de Almeida Dias, pede para colocar o nome no sorteio. Andréia Pazinski, que diz, oi, professor, coloca aí Andréia Pazinski, vou aí pegar em Sorocaba em março. Não, em março você vem como aluna, não vai precisar entrar no sorteio de consulta, né? A Silvinha, de São Paulo, pede para colocar o nome no sorteio. E o Silas, meu filho, diz que caminhou cedo hoje, está com a família escutando, e o Wagner Gonzaga, junto com a Silmara, né? Lá de... Lá de Minas, esqueci o nome do lugar agora, pergunta sobre vitamina C tamponada. Para a pessoa que tem um estômago muito sensível, muito dodói, eu então mando fazer na farmácia de vitamina C, de manipulação, vitamina C tamponada, tipo ácido, aliás, tipo ascorbato de cálcio, ou ascorbato de magnésio, ou ascorbato de sódio, beleza? Ou sete lagoas, Minas Gerais, ascorbato de sódio, ou ascorbato de cálcio, ou ascorbato de magnésio. Aí ela não vai agredir o seu estômago, ok? Lilian Cotona, nossa cantora evangélica do Vale do Ribeiro, Ivanete Florido, Rodrigo Ribeiro Zonato. Boa noite, vizinho. Deixa eu lembrar o Rodrigo Zonato, é lá do meu condomínio, é? Rodrigo Zonato, é lá do meu condomínio? É, maravilha, um abraço, maravilha, tem vários lá do condomínio que me acompanham, né? O seu Alcides pede para colocar o nome de Bianca Padrão no sorteio, Bianca Padrão, vamos lá. Aparecida diz que gostaria de saber o que é bom para ácido úrico. Hoje eu atendi uma pessoa lá, um jovem, com um olho muito lindo, um olho para catálogo, mas, um jovem, ele tem uma aparência bem jovem, mas já, ele deve estar me ouvindo agora, não cozinha na primeira fervura, né, meu irmão? Mas ele, uma das queixas dele era o ácido úrico, tira a proteína animal, carnes e derivados, os embutidos principalmente, e diminua a proteína vegetal, não coma feijão demais, principalmente feijão preto, ok? Use e abuse das frutas, as frutas ácidas não fazem mal para o ácido úrico, que tem gente que tem esse medo, não come fruta ácida, abacaxi, né, limão, laranja, não faz mal para o ácido úrico, agora, para eliminar ácido úrico, melancia batida no liquidificador com semente e tudo, toma aquela água da melancia sem coar, fantástico, e chá, caldo do cozimento, chá do aspargo fresco, é difícil de encontrar aspargo fresco, não é? É comum ter aspargo em conserva no supermercado, mas aqui em Sorocaba, que é uma cidade média, nas grandes quitandas, no Ciasa, sempre a gente encontra, no mercado distrital, por exemplo, encontra aspargo fresco, vendem em pacote, em maços assim, molhos, né, domingo de manhã é sempre fácil de encontrar lá, e nas feiras também, tá, aspargo, pega quatro, cinco aspargo, corta em pedacinho, cozinha num litro de água, e toma o caldo do aspargo. E eu já havia indicado para esse meu amigo, há um tempo atrás, aqui, chá de cordão de frade misturado com chapéu de couro. Chapéu de couro é fácil, mas o povo reclama que aqui na cidade não encontram cordão de frade. E eu recebi um convite do meu amigo Leandro Palomares, da Vita Home, que abriu uma loja de ervas ali no centro, agora, pertinho do mercado municipal, é uma loja de ervas medicinais. E ele me pediu para ir lá conhecer, eu não pude ir lá ainda. Ô Leandro, você está me acompanhando? Eu quero ir lá e quero te passar uma lista de ervas que eu gosto de trabalhar e que não é comum aqui em Sorocaba. Você tem que fazer a diferença, tem que ter essas ervas. Uma delas é o cordão de frade, fantástico para o ácido úrico. Beleza? Aurora Muniz, boa noite. Leonardo Giro, olha, mais um aluno maravilhoso aqui, dona Marlene Tournier, tá? Aparecida Silva pede para colocar o nome no sorteio. É... Ah, agora, agora que eu entendi. O Rodrigo Zonato é vizinho do Silas, meu filho, em Curitiba. Um abraço, seu Zonato. Maravilha. é o pessoal da minha homeopatia, Alex, Alessandra, são os meus alunos, né? Boa noite, professor. Sou Alessandra, ex-aluna. Eu que te escuto muitas vezes na madrugada, ajudando meu marido na feira. Esse programa é uma provisão divina. Obrigado. Luciana Torres, né? Adaline, mas olha só. Nossa, tô até emocionado. Todo mundo, meus alunos, hoje acompanhando aqui. Gente, rapidinho, rapidinho. Eu quero abrir o telefone. O assunto de hoje é por demais. É por demais, tá? Mas olha só, tem muita gente já escrevendo aqui para nós. Muita gente já escrevendo aqui. Oi, professor, boa noite. Gostaria de deixar o nome da minha amiga Valdirene no sorteio. E ela gostaria de saber o que substitui a proteína do ovo, porque ela come muito por causa da academia. É a Fernanda. Procure primeiro o ovo caipira, ovo de boa procedência. E aí pode comer o ovo cozido, mas não demais. Proteína. Se você juntar uma leguminosa, uma soja, um tremoço, olha o nome, tremoço, um grão de bico, mesmo um feijão e combinar combinar com um cereal, você já tem proteína de boa qualidade. O Ricardo, meu aluno de Piraju, aqui na Escuta conosco, maravilha, hein? Boa noite, querido professor e mestre na saúde. Aqui de Curitiba, estamos na Escuta, eu, Elisa. Ah, e o meu marido, Henrique Kravitz, ela é esposa do Henrique, que falou aqui no Face. Gostaria de sugerir um programa especial sobre como tratar a ansiedade e suas diversas causas. O que eu vou falar sobre depressão hoje já vai ajudar nesse sentido. Boa noite, professor, é o Romário. Gostaria que o senhor desse a receita do pepino para a pele e a melhor hora para passar. Eu tenho que buscar essa receita que não lembro todos os ingredientes na cabeça, está anotado no computador, mas não dá hoje, seu Romário. Olá, professor, tudo bem? Coloca o meu nome, a Cirlei. A Cirlei de Sorocaba. Pronto, vamos lá, colocamos a Cirlei. Tá? Quem mais? Quem mais? A Eleni se pede para colocar Priscila no sorteio. Gosto muito desse nome, Priscila. A Odete de Votorantim. Boa noite, ouço o seu programa, é muito bom, gostaria de saber o que é bom para Calo. Coloca o nome da minha mãe no sorteio, Maria Pereira Dias. O nome dela é Noêmia. Então, vamos colocar o nome da mãe, Maria Pereira Dias. Para Calo, Calo, dependendo se for aquele Calo grosso, duro, seco, esmaga um dente diário bem em cima dele, não deixa vazar para o lado, e bota um esparadrapo e vai dormir à noite. Ok? Boa noite, professores, estão na escuta. Ah, está aqui o Arilson. O macarrão feito com farinha de arroz é bom? Arilson e Lúcia tem o macarrão de arroz e o macarrão de arroz integral. Vai atrás do macarrão de arroz integral. A Ivene, a Ivene, está hoje ao vivo me acompanhando. Coloque o nome dela, tudo bem, querida? Boa noite, professor. A D3, a gente pode tomar? Ou tem que fazer exame primeiro para ver se precisa? É a Deise. De forma geral, até 10 mil unidades pode tomar, todo mundo precisa, minha amiga. E o Geraldo de São Paulo, Geraldo, 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 ontem ele me mandou uma mensagem e eu disse que eu responderia a ele depois e acabei esquecendo, Geraldo, vou aproveitar agora aqui, vou lhe colocar o nome do produto. Pronto, coloquei para ela sua esposa. dois produtos, Starbien e Magno, seu Geraldo. Um abraço, ele é um ouvinte antigo, é um interagente antigo já, do tempo que eu comecei o trabalho em São Paulo e é uma pessoa muito dedicada à saúde. Saudações à família, pega com o Sérgio aí em São Paulo, Starbien e Magno, ok, seu Geraldo? Boa noite, professor, gostaria de saber o que é bom para... bicha brava, porque meu pai fez o exame e deu isso. O que é isso, hein? Que linguagem é essa? Bicha brava. Sou de Sorocaba, coloque o nome da minha esposa no sorteio, Eliana Fonseca. Vou apenas colocar o nome, mas o que é essa bicha brava? Às vezes é linguagem regional aqui, né? Tá? A Luciana pergunta o que é bom para ouvido entupido, fazer a limpeza do ouvido pelo cone chinês. Liga lá no consultório amanhã e pega com a secretária o telefone do fisioterapeuta Cristiano. Ele trabalha com a limpeza do ouvido pelo cone chinês. Fantástico. Boa noite, doutor. Estou com a perna muito inchada, com escamações. Está vazando. o que devo tomar para passar é a clarice. Ô, minha amiga, lava ela com cloreto de magnésio. Seria bom fazer uma cataplasma de carvão e nas coceiras passa leite de magnésio. Aquele leite de magnésio é Filipe, sabor menta. Vai ajudar muito, ok? Boa noite, professor Edomar. Minha mãe tem depressão há mais de 20 anos. Esse programa não pode acabar, é muito bom. Põe o nome da minha mãe, Maria Zeneide. E nós vamos entrar no assunto daqui cinco minutinhos. Agora eu vou abrir o telefone da Rádio Nova Mensagem. Antes de abrir o telefone, eu quero dar uma notícia para vocês. Uma notícia fantástica. O assunto de hoje é maravilhoso. Depressão. E amanhã, gente, eu tenho uma grande novidade para vocês. Amanhã vai estar aqui comigo no meu programa uma das maiores autoridades do Brasil em medicina natural, medicina integrativa. nada menos, nada mais do que o doutor Alberto Peribanês Gonzales. Doutor Alberto Peribanês é meu amigo, já levei ele duas vezes para os nossos congressos de saúde, está indo possivelmente a terceira vez para o nosso congresso esse ano agora. Vamos ter o congresso final de agosto, tá? E amanhã o doutor Alberto Peribanês vai estar aqui para... Ele é autor daquele livro, quem já viu nas livrarias, um livro muito fantástico, o nome do livro é Lugar de médico é na cozinha, Lugar de médico é na cozinha, ele vai estar conosco amanhã à noite aqui no programa, então já se prepare, já se programe, amanhã você também não pode perder o programa de rádio, ok? E agora eu quero abrir o telefone da nova mensagem, 3318 9307 e quero ver quem está com o dedinho no telefone pronto para ligar, está liberado o telefone, 3318 9307 e a Malu Perim voltou, ô Glória, Malu Perim, está conosco essa noite de novo me acompanhando, 3318 9307, está liberado, se você não quiser ligar, eu vou continuar, que tem muita gente aqui no Facebook, no WhatsApp, me aguardando, Cristina Bozone, Aniceia Faria de Orinhos, tem gente na linha, ó, alô, boa noite, Oi Maria, tudo bem, minha amiga? O que que eu posso lhe ajudar hoje? é Fábio, Fábio Martins, pronto, já colocamos, igualmente, uma boa noite, 3318 9307, não senti nem tocar o telefone, será que tem gente aqui de novo? Não, não tem, 3318 9307, Aparecida Silva, diz que está com a visão fraca, Omnivill, anote esse nome, é bem complicadinho, Omnivill, O-M-N-I-V-I-U, Omnivill, mais uma ligação, não está chamando e está aparecendo gente aqui, alô, boa noite, boa noite, com quem eu falo? Ô, seu Astrogildo, fazia dias que o senhor não ligava, hein? E o que que eu posso lhe ajudar então, meu amigo? Olha, hein? Vou colocar o seu nome para o sorteio. Olha, eu tenho tido muito sucesso em ajudar aqui o Sorocabano com problema de próstata, hein? E será um prazer se eu puder lhe ajudar também, mas anote aí, e o senhor já deve começar a tomar, é HOMO, H-O-M-O, HOMO, e se for maligno, mais USO, U-Z-O, U-Z-O e HOMO, é para, é quadros malignos na próstata. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Astrogildo, né? Beleza, um abraço. Maravilha. Valeu, valeu, né? Falar em água de mirar, hoje eu almocei lá no restaurante da padaria real, perto da prefeitura, Altos da Boa Vista, e eles tinham água de mirar, fiquei, fiquei, ó, já tem gente na linha. Alô, boa noite. Alô. Quem está falando? Rafaelle. Rafaelle. É uma menina de quantos anos? Nove. Nove anos, que maravilha. Você já ligou aqui antes, Rafaelle? Já. É, parece que eu estou lembrando de você. E hoje, para que que você está ligando? É porque ela fala, mas eu vim a partir de novo, quantas vezes. Como é que eu... Eu vim a muita essa consulta. Como é que é o nome dela? É, Eva Aparecida Rodrigues. Eva Aparecida Rodrigues. Olha, você vai conseguir uma hora dessa consulta para essa avó, hein? É. Tá bom, minha amiga? Tá bom. Valeu, boa noite. Boa noite. 33 18 9307. Então, eu dizia que eu fui lá almoçar com o doutor Alberto Peribanes, lá, e aí, notamos que tem água, e aí descobri que toda a padaria, são, acho que não sei se é quatro ou cinco aqui na cidade, trabalham com a água de Ibirá-San Romã. Que maravilha, a melhor, né? 33 18 9307. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Rosângela. É a primeira vez que liga, Rosângela? Ah, é? Indicação do seu irmão. Maravilha. E o que que eu posso lhe ajudar, Rosângela? Psoríase. Tá, então já colocamos o seu nome. Olha só, hoje ainda atendia uma mocinha de 13 anos com psoríase. Qual é a idade da sua menina? Ah, é uma moça já, 28. Ah, tá bom. Olha só, você sabe quanto tempo ela tem psoríase? É só você conversar com ela, Rosângela. E perguntar o que que aconteceu um pouquinho antes de ter estourado essa psoríase. O fundo da psoríase é emocional. É, depois de uma situação estressante, aparece. Aí, assim, o que que eu recomendaria pra ela? Eu teria, o certo seria avaliar. Eu tenho uns segredinhos que eu não posso, não é segredo, é umas situações que eu não posso falar aqui no rádio, tem que ser uma avaliação personalizada, que a gente tem tido muito sucesso em tratar psoríase. Mas o que que eu já posso recomendar ela aí tomando? Olha só, Estar Bien, Estar Bien, mais um produto que tem um nome bem complicado de escrever. É One Per Mil, se escreve One, One Per P-E-R Mil M-E-A-L One Per Mil Isso. Esse aí, mais o Estar Bien, e uma alta dosagem de vitamina D3, tipo, 15 gotas de vitamina D, D3, cada gota tem que ter mil unidades, mil Ui. Então, é 15 gotas de vitamina D3 pela manhã. Esses três produtos, até ela passar numa consulta comigo, ok? D3, mais o Estar Bien, mais o One Per Mil. Tá bom, minha amiga? Deixamos o nome dela aqui na lista. O seu nome, o seu nome. Tá bom? Uma boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. É a rádio Nova Mensagem de Sorocaba. Aqui é rádio, é web rádio. Por que que o senhor gostaria? Não, mas é no consultório, anote o telefone do consultório, o endereço do consultório. Tá, pode falar. É Rua Piauí, é número 50. Ok? Isso. É. Como é que é o nome do seu pai? É Roberto Andrade. Roberto Andrade. Ok. Agora, o ideal seria ele ligar lá, marcar um horário para falar com a gente, porque é muito difícil. Qual que é a situação dele? Qual que é o problema dele? Não sei o que ele vai falar, é. Ah, tá bom. Mas anote o telefone lá do consultório, ok? É 33 26 1747. 33 26 1747. Isso. Qual que é o seu nome? Edomar. Edomar. Isso. Tá bom, meu amigo? Obrigado pela sintonia, um abraço. É 33 18 9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Oi, Neuza. Oi, Neuza, você já ligou aqui antes? Já. Você já é da casa? Sim. E o que que eu posso lhe ajudar hoje, Neuza? O que que eu posso? A minha filha, ela tem um derrame cerebral, e ela ficou piorírica. Aí ela operou na doença, e vários últimos dias, porque ela operou na doença, mas ela ficou com muita dor na perna. Sim. Ela ficou com um, dois dias, acamada no hospital, que é o que eu não vi. Sim. E agora ela tá andando, mas ela anda dura, porque ela tem muita dor na perna. Será que era bom para acabar com a dor na perna dela? É um quadro delicado para a gente ficar dando dica pelo rádio, entende? Mas o que que eu posso lhe afirmar? A primeira coisa, peça para ela usar e abusar da cebola crua e do alho cru. A cebola crua e o alho cru vão trabalhar para dissolver coágulos da circulação dela. E um outro produto que ela pode começar a tomar, mas ela tem que começar devagar, é Kenyan. Kenyan. K-E-N-Y-A-N. Kenyan. Só que a dose normal é três colheres de sopa rasa por dia. Só que ela deve começar tomando uma colher, na segunda semana ela passa para duas colheres, e a partir da terceira semana que ela vai tomar três colheres de sopa do pó diluído na água. Ok? Esse Kenyan tem que ligar lá no consultório, falar com a secretária, lá pelo 33-26-1747. Tá bom, minha amiga? Mas vou deixar o seu nome aqui, Neuza. Ah, tudo bem, então. Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite. Bom, mas se tiver mais uma ligação, e aí fechou o horário. 33-18-9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Alexandre. Alexandre. Parece ser conhecida essa voz, o senhor já ligou antes? Não, é o primeiro mês. A primeira vez. É de onde o senhor liga? É de Sorocaba. Sorocaba mesmo. E há quanto tempo me acompanha? Eu comecei há um mês, claro. Na verdade, não é todos os dias eu consigo ouvir. É segunda, terça e quinta. Tá, tá. Beleza, hein? É... E o que eu posso lhe ajudar, senhor Alexandre? Então, eu tenho uma dúvida sobre refluxo. Refluxo. Se tem alguma coisa... Fantástico, fantástico. A primeira regra para o senhor combater um refluxo é o senhor aprender a mastigar 50 vezes cada bocado de alimento. Meio difícil, né? Mas não é impossível. O senhor serve o seu prato de comida, serve um bocado, largue o talier e vai contar as suas mastigadas. Só vai engolir tudo depois de completar 50 mastigadas. Serve outro bocado e faz a mesma coisa. A segunda coisa, Alexandre, tem que tomar muita água durante o dia, mas longe das refeições, até meia hora antes do almoço e somente duas horas após o almoço. Essa é a segunda regra importante. A terceira regrinha, não misturar alimentos que não se combinam, além do líquido com sólido que não combina, o doce com salgado também não combina. Almoçar, comer um doce por cima, nem fruta junto com a comida. E também não deitar logo após a refeição. E aí, anote aí o nome de um produto que o senhor compra na farmácia. Azeanon é o nome do produto. Isso, ele vem um medidor de ml na tampa, toma 5 ml um pouquinho antes de cada refeição. Ok? 5 ml antes de cada refeição. E, se possível, mais um produto chamado A.O.E. É três letras. A.O.E. 50 ml em jejum, 50 ml ao deitar à noite. Fantástico para gastrite, refluxo, estomacal. O A.O.E. tem que ligar lá no consultório. O senhor já tem o telefone de lá? É 33 26 17 47. Tá bom? Posso deixar o seu nome no sorteio, né? Pode tentar. Beleza. Então, daqui um pouquinho mais tem o sorteio. Uma boa noite. Muita gente hoje, hein? Muita gente. Deixa eu até hidratar as minhas cordas vocais aqui com a água de virar, porque muita gente estão na espera, tanto no Facebook, quanto no WhatsApp. O WhatsApp do programa. 15. Anote aí. 15. 9. 8118-5655. 15. 9. 8118-5655. Ok? E você que está na live, agora eu vou entrar no assunto da depressão. Compartilhe essa live de novo com os seus contatos, com os seus amigos, porque agora o assunto é por demais importante. Vamos lá? Depressão. Você já passou por isso? Eu costumo perguntar para os meus alunos na sala de aula, quando eu entro nesse assunto, quem aqui já passou por depressão? Transtorno depressivo. Alguns chamam de depressão maior, depressão menor, depressão unipolar, depressão bipolar e ainda outros tipos de diferenciados de depressão. Depressão grave. Já tratei pessoas no fundo do poço. Depressão grave. Depressão psicótica. Depressão endógena. melancolia, tristeza, depressão sazonal. Mudou o clima, entrou em deprê. Depressão... Como é que se diz? Quando a mulher ganha o filho? Depressão... Pô, surgiu a palavra agora. Depressão pós-parto ou depressão puerperal. Gente, que coisa terrível. A mãe fica com o bebê no ventre durante nove meses. É uma relação tão íntima e tão linda que as Escrituras Sagradas chegam a comparar o amor de Deus com o amor de mãe. O amor de mãe como uma representação do amor de Deus. A mulher que é tanto um filho e, de repente, quando gera esse filho, rejeita o seu filho. Não quer o filho. Chega ao extremo de matar o filho. Gente, isso é patológico. Porque isso tem tratamento, graças a Deus. Como é que se desenvolve a depressão? Na depressão como doença, o transtorno depressivo, nem sempre é possível haver uma clareza sobre quais acontecimentos da vida levaram a pessoa a ficar deprimida. Diferente das reações depressivas normais, das reações de ajuste depressivo, nas quais a gente pode dizer foi isso, foi aquilo que causou. Eu costumo dizer para o meu interagente na hora, porque eu avalio ele com uma lupa e depois, com uma máquina fotográfica, eu fotografo o seu olho, coloco na tela. E eu atendo muita gente com depressão. E, graças a Deus, com muito sucesso. Mas, às vezes, eu quero fazer a pessoa pensar um pouquinho na depressão dela. E aí eu digo assim, olha, hoje a minha luz aqui está meio fraca. Se eu ficar com essa luz aqui muito tempo no seu olho, quando eu tirar a luz do seu olho, o que você vai ver? Você vai olhar para um objeto, a luz está ali. Se você sair lá na rua, em pleno dia, quando o sol está forte, e você tentar olhar para o sol, tentar fitar os seus olhos no sol, quando você desvia o olhar do sol, tudo é sol na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos capítulos positivos e negativos na vida. Você, meu amigo, minha amiga que me ouve nessa hora, você já teve capítulo negativo na sua vida? Talvez você esteja passando por algum capítulo negativo na sua vida agora. E vou lhe dizer, e você ainda terá capítulos negativos na sua vida lá na frente. Semana passada eu peguei uma pessoa deprimida, com perdas familiares, e além das perdas de mortes na família, muitas situações complicadas. E aí eu disse para ela um texto da Bíblia, e eu acho que é do patriarca, lá de Jó, parece que é Jó capítulo 14, versículo 1, versículo 2, não lembro bem. É Jó 14, versículo 1 ou 2, que diz assim, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. A nossa vida é curta e ainda cheia de problemas. Mas você já teve capítulos positivos na sua vida também? Estou falando com você, que está me ouvindo e está deprimido. Você que está passando por uma situação de depressão, que toma remédio para a depressão. Você já teve capítulos positivos na sua vida? Eu já peguei algumas senhoras que disseram assim, não lembro de nenhum capítulo positivo. A senhora não está tendo nenhum capítulo positivo agora, só negativo. Aí eu assalto ela com uma pergunta, a senhora é mãe? Ela diz, nossa, eu sou vó. A senhora é vó. Que idade tem seus netos? Ah, são cinco, seis anos. E os seus netinhos são coisa ruim na sua vida? Ah, não. Olha só, ela está tão mal, tão mal, tão mal bioquimicamente, que ela não consegue enxergar nada de bom ao redor dela. Mas eu quero dizer, que se tivesse um micro, uma micro câmera ali filmando, todos os dias, e você levantar de manhã e começar a pensar nos capítulos negativos que você já teve, que você está tendo, e que você ainda terá no futuro, sem você perceber, o vídeo ia mostrar você, cabisbaixo, semblante descaído, com a voz embargada, e de repente chorando, deprimido. Mas se você levantar de manhã, e hoje eu vou pensar nos capítulos positivos que eu já tive. Nos poucos. Nos que eu estou tendo hoje ainda. Um capítulo, dois, tudo bem. Nos que eu ainda poderei ter amanhã. Talvez eu esteja falando com você nessa hora, e agora, nessa hora, você está pensando nos capítulos positivos. O teu semblante já mudou. O vídeo ia mostrar você com outro olhar. Olhar mais altivo. Cabeça mais erguida. Quais são as causas da depressão? São múltiplas. E às vezes se somam, até poder iniciar, então, a chamada doença depressão. Tem gente que tem uma constituição genética. O olho revela isso. Sempre tendente a alguma coisa, a puxar ela para baixo. A gente vê isso no olho. Deficiência de neurotransmissores cerebrais. Geralmente correlacionado com o segundo cérebro. Você sabia que você tem dois cérebros? Um está na cabeça. E o outro está no teu ventre. Você sabia disso? E que a maior parte dos neurotransmissores cerebrais, dopamina, serotonina, hormônios da alegria, do bem-estar, do prazer, não são produzidos na cabeça, e sim nos teus intenções. Agora, às vezes, a pessoa passou por uma situação estressante, não resolveu, caiu em depressão. Uma separação conjugal, um conflito, uma morte na família, pode levar à depressão. Uma situação hormonal, por exemplo, a mulher entrou em climatério, a fase da menopausa, a chamada crise da meia-idade. Mas o que a pessoa... Tem gente que é deprimida e não sabe que é deprimido. O que a pessoa deprimida sente? Como é que a gente pode definir um quadro de depressão? Frequentemente, o indivíduo deprimido sente-se triste, desesperançado, desanimado, abatido. Como é que eles dizem? Na fossa. Um baixo astral. Muitas pessoas com depressão, contudo, eles negam a existência desses sentimentos. Mas pode aparecer de outras maneiras a depressão. Por exemplo, um sentimento de raiva persistente. Sabe, eu atendo gente lá no consultório que tem uma raiva, sabe? Que se eu acho que se ele tivesse rabinho, que nem um cachorro, ele virava para trás e mordia o rabo. porque ele... Chega a travar o maxilar. Aí vai para o dentista porque está com... Como é que é? Bruxismo. ATM. Ataques de ira. Ou, de repente, aquela coisa de sempre tentar culpar os outros. Ou tem gente que vive com dor no corpo e vai no médico e o médico faz tudo quanto é exame e não acha nada. Isso pode ser um indício de... de depressão. Perda do interesse por atividades que antes a pessoa tinha prazer. Passatempo. Atividade recreativa. Encontro familiar. Esse dia encontrei um que diz, olha, a família quer sair. a família quer passear. Ele estava junto com a esposa e disse, eu não tenho graça para nada. Por mim, eu não saio dentro de casa. Está sempre na toca. Não quer praticar mais esporte. Esses eventos é desagradável para ela. O sono, a alimentação se desequilibra. Uns têm insônia, outros dormem demais. Uns têm falta de apetite, outros comem demais. Acorda durante a noite, dificuldade de começar a dormir. Diminuição da energia, cansaço, fadiga. Então, existe a situação mal resolvida. Sabe o que tem que fazer com essa situação mal resolvida? Tem que resolver, meu amigo. Tem que resolver. O problema, às vezes, não é irresolvível, mas está irresolvido. Você vai empurrando com a barriga sempre. Resolva. Ah, professor, mas não tem solução o meu problema. Pronto. Solucionado está. Se tem solução, vai atrás, solucione. Não tem solução, solucionado está. Pronto, aceita. Olha só. Uma vez, em Caxias do Sul, uma mulher entrou trazida pelo seu irmão, chorando. eu avalio a pessoa pelos olhos e o olho não pode estar lacrimejado e embaça tudo e eu não conseguia examinar o olho da mulher. A mulher só chorava, 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 a consulta toda chorando e vejam se o problema dessa mulher era problema para o professor Edomar resolver. Traição do marido. O que eu vou resolver? Diz que o marido estava tendo um caso fora do casamento. o que eu, Edomar, vou resolver? Mas eu dei um tratamento nutricional para ela. Você sabia que muita gente sofre de depressão por desequilíbrio nutricional? Eu vou tentar trabalhar a parte nutricional dela, que eu vi que ela tinha dificuldades de absorção, orientei um estilo de vida, alimentação, e dei uma suplementação para o emocional. Mas eu pensei comigo, essa mulher não vai fazer nada, não entendeu nada, só chorou. Mas o irmão dela ao lado, interessado, entrou com ela e anotou tudo, acompanhou, levou a recomendação, foi atrás, fez ela comprar o tratamento. Uns três meses depois, a mulher voltou sozinha. quando ela entrou, eu, esta é aquela, esta é aquela, lembrei. Daí, conversei com ela, peguei a ficha, e ela, numa boa, alegre, assim, não espalhafatosa, mas alegre, semblante bom, e eu pensei, ou ela abandonou o marido, ou o marido abandonou a amante, fizeram as pazes e estão vivendo bem de novo. E eu vou perguntar para ela. Dona fulana, a outra vez, a senhora estava muito deprimida, passando por uma crise no casamento, e hoje eu noto que a senhora está diferente. O que aconteceu? Melhorou a situação lá? continua na mesma, disse ela. Agora, eu não sei o que que o teu tratamento fez comigo, que eu mudei. Eu estou outra pessoa, eu estou para cima, ele continua com a vida dele lá, eu estou tocando a minha vida, e eu estou outra pessoa, eu estou para cima. Eu digo, quando a gente não está bem, nutricionalmente, bioquimicamente, hormonalmente, você vê os problemas na tua vida, tudo com uma lente de alma. Às vezes, falta complexo B. Por isso que hoje, quando eu trato as pessoas com esses suplementos nutricionais, por exemplo, que são nutrientes micelizados, quando eu dou para a pessoa magnus e o estar bien, magnus e o estar bien, levanta a pessoa em poucos dias. Quando eu dou fontes de triptofano, fonte de magnésio, o próprio cloreto de magnésio é o, como é que é? É o faxineiro do corpo e o mineral do bombor. E aí, claro, cada caso é um caso. se é hormonal, eu vou dar um óleo de prímula, eu vou dar um fêmeo, eu vou resolver a parte hormonal. O caso grave de depressão pós-parto, eu dou DHA. É um palavrão isso. Ácido docosaexanoico. DHA. nutre o cérebro, alimenta o cérebro e aqueles pensamentos desequilibrados pela química do cérebro se normalizam. Às vezes, corrigi o sono. Hoje, eu atendi uma menina de 13 anos com o pai, a mãe, a família reunida. Perguntei para a menina, você estuda de manhã ou de tarde? De tarde. Que hora você levanta de manhã? Ela deu uma risadinha. Dez, onze horas. Por quê? Que hora você vai dormir à noite? Uma hora da madrugada. Por quê? E aí, o pai diz, é ela e a mãe tem esse hábito de dormir tarde. Você não imagina quão grave é isto para o teu sistema nervoso. Falta de dormir bem, dormir cedo. Você acorda com energia. É. Uma vez, uma senhora veio, gordinha, intestino preso, alguns problemas glandulares, eu falei para ela e aí, eu perguntei por que a senhora está vindo aqui. Depois que eu falei, do que eu vi, né? depressão. O que a senhora come de manhã? Ela diz, eu não como nada. Meu filho vai para a escola, me dá um beijo, eu estou dormindo. Meu marido vai para o trabalho, me dá um beijo, eu estou dormindo. Meu filho volta da escola meio-dia, me dá um beijo, eu estou dormindo. Eu digo, ué, a senhora trabalha à noite? Não. Que hora a senhora vai dormir à noite? Ah, três, quatro horas da manhã. Por quê, fulana? Ah, não sei, não tenho o que fazer. Aí eu fico olhando a novela, depois olho o filme, eu não sei dormir sem o Jô, na época do programa do Jô Soares, não sei dormir sem o Jô, depois ainda vou olhar mais um filme. Não está doente nada? Simplesmente o quê? Está vivendo aos avessos as leis da natureza. corrija o seu estilo de vida. E, às vezes, sabe o que falta? Os idosos, quantos idosos me ouvem nessa hora? Você, minha amiga, meu amigo, que está aí ouvindo o programa e o pai é deprimido, a mãe é deprimida, o vô é deprimido. Sabe o que é, às vezes, o problema do velhinho deprimido? Fizeram um exame de imagem na cabeça dos velhinhos e encontraram, já falei isso aqui em programas anteriores, mas vou repetir agora. Encontraram na tomografia o cérebro encolhido dentro do crânio. Como assim? É, o cérebro encolhido, encolhido. E qual que era a queixa desses velhinhos? Deprê, depressão. foram descobrir por que que os velhinhos tinham o cérebro encolhido dentro do crânio. Desidratação cerebral, os velhinhos não tomam água. Hoje eu encontrei um senhor que precisava dois litros e oitocentos ml de água, ele disse um litro e olha lá. E ele disse, eu tomo água, mas eu só tomo um pouquinho, um golezinho, um beijinho na água. Aí ele disse, no máximo, no máximo, um litro. Não! A falta de água leva à depressão. E se você tomar água e tomar água dá melhor. A água que eu tomo aqui todos os dias na minha casa, no meu consultório, os que estão indo lá consultar comigo são testemunhas. Sabe? Eles são testemunhas de que na minha casa, no meu consultório, não é a Malu. A Malu me visita, me visitou fim de semana. Pessoal que me conhece mais íntimo, não falta água de Ibirá na minha casa. As crianças tomam água de Ibirá. Desde pequeno, acostumaram, aprenderam a tomar água de Ibirá. uma água alcalina que tira acidez do sangue, uma água remineralizante. É, porque o solo está pobre, os alimentos não têm mais os minerais. Então, a água, ela vem lá das rochas da região de Ibirá, aonde tem os minerais que vão remineralizar o teu sangue. só tomar água de Ibirá já te levanta o astral. Hoje, eu já tomei bastante, hein? Foi um dia hoje de muito trabalho, mas eu tomei bastante água e estou completando mais meio litro de água de Ibirá San Romano. Quanto você já tomou? Lembra? Dá tempo de tomar ainda. Os idosos, é bom não tomar muito na hora de dormir. É bom tomar até umas 5, 6 horas da tarde no máximo, porque a água de Ibirá desinche o corpo e faz você urinar. Regulariza a pressão, o coração, os edemas, os inchatos, só que faz urinar. Um aluno farmacêutico lá de Santa Catarina disse que essa água de Ibirá tem que mudar o nome. Ele veio fazer o curso aqui e isso é água de mijar. Toda hora tinha que fazer xixi. Então, não toma muito de noite a água, toma até a tardinha. Ok? Liga lá para o pessoal, não deixa faltar, hein? Hoje eu atendi uma e disse assim, é, eu já tomei água de Ibirá e agora estou parado. Eu disse, volta a tomar. 3033 é o telefone da água de Ibirá. 3033 1525. 3033 1525. Ou passa ali e visita eles pertinho da rodoviária na Juscelino no Clube Cheque 660 na loja bonita ou ali pertinho do zoológico na esquina ali da professor Luiz de Campos 137 está pintado bem grande lá no muro né? Água de Ibirá São Romão vai lá vai lá visitar eles beleza? Enquanto isso eu vou hidratar minhas cordas vocais uma mensagem musical rápida porque estamos super atrasados eu tenho muita mensagem para ler ainda agora a noite e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Muita gente, hein? 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 Meio copo de água, né? Muita gente, hein? 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 Muita gente, né? Muita gente, hein? Muita gente, hein? Muita gente, hein? A filhota tomou o sachê todinho, ela me disse que estava meio com dificuldade, rolou teatro, histórias para ela tomar, mas tomou, que maravilha, valeu, amiga. Sônia Zimmer, outra aluna querida, na escuta. Anete Brandão, lá do Nordeste, boa noite, amigo, de Crateu, Ceará. O que o doutor Edomar está falando fará grande diferença na sua vida. A Lorena Fraga, não acredito, esposa do meu grande amigo, irmão Johnny Yant, lá do Rio Grande do Sul. Hoje eles estão no Rio de Janeiro, passeando de férias. Daniel Leopoldino, de Mogi das Cruz, um abração. Núbia Ribeiro, Anete Brandão, escreveu, estou com o caso de uma pessoa com alto grau de depressão. Não estou conseguindo fazer com que tenha ânimo. Será que o Starbien com o Magnus resolve? Teve AVC, consegui voltar os movimentos com o Kenny e o Actua. Claro, amiga, levanta ela com o Magnus e o Starbien. Márcia Secam, há algum perigo da vitamina D3? Mil, não é? Mil ml, mil unidades. Não tem perigo nenhum, minha amiga, né? Coisa natural. Sônia Rocha, quando vem a São Paulo, estamos programando, amiga. Maria Regina Cabral Vilela, outra ex-aluna aí de Campinas, um abraço. Daniel Martins, querida. E agora, rapidinho, rapidinho. Ó, não esqueçam, hein? Amanhã à noite, o doutor Alberto Peribanes Gonzalez vai estar conosco aqui, autor de dois livros. O doutor Alberto tem aquele livro, Lugar de Médico é na Cozinha, e agora um livro novo, que eu ainda não tive acesso, Cirurgia Verde. E ele vai estar conosco amanhã à noite, o doutor Alberto Peribanes. Vamos lá? Rapidinho agora. A Suzana, o que é bom para limpar o organismo de uma pessoa que faz uso de droga? Coloque gláucia no sorteio, gláucia. Para drogas, clorela é fantástico, e também a planta mão de Deus. Quem mais está aqui conosco? Boa noite, professor. Tem um cliente diabético que foi proibido pelo médico de comer qualquer coisa que dá debaixo da terra. Mandioca, batata, não vejo sentido nisso. Será que é para evitar o excesso de carboidrato? É isso mesmo. Mas tem uma coisa que dá debaixo da terra, que é fantástico para o diabético, Luiz Fernando. Que é a batata Iacon. Janaína Jennifer Ramos no sorteio. Janaína Jennifer Ramos no sorteio. A Odete de Votorantim. Já tínhamos colocado a Odete no sorteio. Ok? Quem mais? Boa noite, professor. Obrigado por mais um programa. Duas perguntas. Gostaria de saber, quem tem pressão alta pode tomar o Lugol? Sem problema. E será que seria melhor tomar o Lugol com o Selênio? Toma e come castanha do Pará. Resolve o problema. Coloque Gabriel, filho dele, no sorteio. Gabriel. Tá? Rapidinho. Boa noite. Edna Aparecida Pascoto no sorteio. Tá? Professor... Qual a melhor indicação para recuperar a situação de uma pessoa que contraiu aquelas gripes fortes, febre contínua, febre contínua por dias e dor no corpo? Ah, esposa do Henrique. Vitamina C mil miligramas, pelo mínimo umas seis vezes no dia. E aí tome Omni Plus Supremi, Omni Plus mais One Per Mil. Omni Plus mais One Per Mil. Eu lhe passei o contato do Paulo Feijó em Curitiba para o Henrique. Será que ele foi atrás do Paulo Feijó? Ó, professor, boa noite. O que é bom para pigarro? De repente, parar com leite, eliminar o leite da vida. E... Um gengibrezinho na garganta. Helena de Sorocaba no sorteio. Helena de Sorocaba. Professor, tem muita dor no pé direito, mas não é no calcanhar, é na parte da frente do pé. Também no cotovelo. Laudiceia no sorteio. Eu só vou ler os nomes porque não dá mais tempo. Quem mais aqui está conosco? Só um pouquinho. A Terezinha Fagundes. Boa noite, senhor Edomar. Tenho uma irmã que tem depressão. Trata no CAPES. O médico diz que é bipolar. Ela... De tempo em tempo. Ela fala demais. É difícil para quem convive. E brava. Gostaria de saber se tem tratamento. O nome dela é Helena. Põe o nome dela no sorteio. Helena da Rosa. Helena da Rosa. Fantástico o tratamento. Poderia dar para ela três suplementos. Magnus, Kenian e Starbien. Quem mais aqui? A Benê para ser sorteada. Maria Benedita Pedroso para o sorteio. A Sandra conosco aqui. Sandra Martins. Estava com problema nos olhos. Mandei lavar com chá de camomila. Diz que melhorou rapidinho. O Ozono conosco. Um abraço, meu amigo. Odiel no sorteio. Odiel. Pedindo aqui para colocar Amália Maria Ferrari no sorteio. Depois eu respondo o resto. Não dá mais tempo. Quem mais aqui? Fabiana Bismara no sorteio. Depois eu lhe respondo aqui, minha amiga. Atalia lá do Rio Grande do Sul conosco. Um abraço. Vou estar com a Atalia. Dia 21 de março. Josué no sorteio. O Nelson de Porto Alegre na Escuta. Um abraço. Quem mais aqui? Elisa no sorteio. Geraldo diz que vai tomar água de Ibirá lá em São Paulo. Falei da água de Ibirá hoje. Leila Silveira no sorteio. Quem mais aqui? Quem mais? Quem mais? Quem mais aqui? É tanta gente. O pessoal tem que colocar o nome. Vanessa Fontolano no sorteio. Dorival de Camargo no sorteio. Depois eu vejo o resto. E aí acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Não dá tempo de mais nada. Professor, coloque o nome no sorteio rapidinho. Adriano Rodrigues. É só um nome por pessoa. Ok? Adriano Rodrigues. Bom, e agora vamos ao sorteio da noite. A Dani diz aqui que saudade e ouvi-lo. Grande abraço. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir o aplicativo do sorteio aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E agora vamos lá. Vamos lá. Primeiro sorteio. Tchan, tchan, tchan. Opa! Número 21. Glaucia. Glaucia. E o segundo nome? 37. Adriano. Olha o último nome que colocamos aqui, hein? É muita sorte. Ela botou uma coleção de nome. Eu escolhi um Adriano. Adriano e Glaucia. Precisam ligar amanhã. 33, 26, 17, 47. Por hoje era só. Amanhã o programa vai estar muito quente, porque vai estar comigo aqui o doutor Alberto Peribanês Gonzales. E vocês vão poder explorar bastante e perguntar para ele também. Medicina integrativa estará conosco amanhã. Valeu, gente? Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.